Olá, seja muito bem-vindo, sim, você está no Sábado Mission. Diz um sim aí bem alto, bem forte, diga sim aos céus. Sim, essa realidade que te ativa, que te envia, que te faz conquistador. Nós vivemos uma semana poderosa com a marca nessa penúltima semana do mês de setembro, com a marca da semana apostólica, caminhos apostólicos, semana das portas, onde nós acessamos os ambientes da nossa conquista. E é muito louco, porque a palavra governa e move todas as coisas, quando você está atento. Mas atento o quê, pastora Thay? Atento aos sinais. Mas milhões de sinais estão sendo produzidos por aquele que é mesmo o gerador dos eventos. Só que não basta só produzi-los, nós precisamos responder. E Deus tem falado muito comigo durante essas últimas duas semanas. Nós estamos profetizando todo esse ano de 2022, a concordância da nossa realização. Então, falamos sobre a concordância na palavra, no louvor e na oração. É um tripé que vai nos manter firmes, resistindo todos os ataques de Satanás e avançando em uma conquista poderosa. Só que essa oração, qual eu entoo ao Senhor, aquilo que eu dedico a Deus, aquilo que eu interfiro, Deus responde. E nós estamos vivendo essa experiência de Deus responder as nossas orações. Se Deus tem respondido as suas orações, coloca aqui nos comentários. Coloca aqui o que você tem dado mesmo como passos. Coloca aqui, registra aqui nesse link, aquilo que é a marca da tua conquista e da tua vitória durante todo esse ano, ouvindo palavras de um rompimento. Só que não basta somente eu orar e também não acaba em Deus respondendo. Eu preciso responder ao que Deus já respondeu. Não existe nenhum gargalo, não existe nenhuma retenção em Deus. Deus está respondendo. Mas existe uma guerra. E nessa guerra, o inimigo deseja fechar as portas para que nós não acessemos a essas respostas. Ou para que o acessar, nós não saibamos o que fazer, como responder. E quantas pessoas possuem em suas mãos, respostas de Deus, mas elas não conseguem distribuir. Quantas pessoas possuem em seus espíritos, uma resposta de Deus, mas elas não conseguem florescer e dar os seus frutos. Então, que você, em nome de Jesus, no final desse ano que a gente ainda tem, que você possa ser desperto a essa realidade de que a cada resposta dos céus, você precisa responder com um movimento. Nós precisamos responder ao Senhor com uma anunciação. E que hoje, em nome de Jesus, você possa ser mesmo chacoalhado, desperto para essa realidade que Deus tem sobre a sua vida. Ele não te chamou, ele não te elegeu, ele não tem te posicionado e te habilitado para que você fique no mesmo lugar. Mas tudo que ele tem feito, ele tem feito para que você saia abrindo caminhos como um conquistador. E hoje nós temos uma marca poderosa. E eu fiquei pensando muito sobre o que as mídias hoje têm promovido. As mídias digitais, elas têm condicionado a nossa mente, as nossas reações e comunicação, porque algo é comunicado e algo também é comunicado da nossa parte, porque a comunicação é feita disso, de mais de uma conexão, é um emissor, um receptor, ou muitos emissores e muitos receptores. Então, eu comecei a pensar sobre essa marca de cauterização da nossa mente. O que o inimigo tem roubado dos nossos dias, de uma reação que poderíamos ter no mundo espiritual com autoridade e soberania. Mas, através das suas frequências, através dos seus formatos, através dos seus algoritmos e todas as intenções, tem colocado e despertado dentro de nós um desejo de seguir o mesmo percurso, de caminhar o mesmo caminho, de ter os mesmos resultados. E Deus, ele não chamou ninguém para que tenha o mesmo resultado. Deus chamou a todos para que tenham testemunho. Mas esse testemunho, ele vai mudar, ele vai ter muitas medidas, porque Deus, ele está extraindo de todos nós algo. Só que tudo aquilo que hoje nós estamos nos relacionando, está nos condicionando a pensar igual, responder igual, interagir igual, produzir igual, escolher a mesma carreira, isso é totalmente demoníaco. Você aprendeu que a conquista ou o avanço, ela vai vir aí na bandeja, e ela vai te servir. E eu comecei a pensar exatamente nessa marca, daquilo que nós aprendemos a desejar. Algo, a gente usa essa expressão, que venha na bandeja. E eu lembrei de João Batista, porque João Batista, ele tem uma quebra ali, depois de um período de silêncio, ele vem como aquele que estava anunciando, aquele que iria aplanar os caminhos, aquele que viria para endireitar as veredas. Ele estava pregando o arrependimento, porque o arrependimento é a única coisa que devolve, que consegue devolver as nossas vidas, a soberania. Eu não consigo viver soberania, possuindo o mesmo formato, o mesmo condicionamento, para que eu saia e morra para esse condicionamento, eu preciso viver o arrependimento, que nada mais é do que morrer e nascer de novo. E João Batista entendeu esse chamado, ele se posicionou, e ele começou a habilitar aquele caminho, onde o nosso Senhor entraria e passaria, onde o nosso Senhor daria continuidade naquela anunciação, onde muitos de nós hoje estamos aqui anunciando. E João Batista, ele precisou morrer para um formato, formato de expectativas que tinham sobre ele, formatos daquilo que seria o cursor da sua vida. E ele morreu para todas aquelas coisas, para todos os condicionamentos. Ele, em momento algum, desejou, que ele fosse servido, pelo contrário, ele entendia o valor e o propósito de um serviço, de que o serviço é para os senhores, e que o maior no reino de qual ele anunciava, seria aquele que iria servir a todos. E esse cara que se levanta, que se posiciona, que vive uma tremenda habilitação, é o cara que tem a sua cabeça servida em uma bandeja, servida em um prato, como um poderoso banquete. E parece muita coincidência, mas a pessoa que manda decapitar João Batista é exatamente o espírito que nós estamos denunciando nesse mês de setembro. O espírito de Herodes. E lá em Atos 12, que é o capítulo que nós estamos deleitando esse mês, começa exatamente falando que Herodes havia decapitado a Tiago, arrancado, passado a faca sobre o pescoço de Tiago. E nós sabemos que o nome Herodes é uma grande continuação. Continuação de uma assolação, de uma intimidação e de uma terrível violência. E esse desejo de violência, ele se levanta, e tem se levantado dos nossos dias para calar a voz. O inimigo o tempo todo levanta intimidações, personas, movimentos, enfermidades. Para quê? Para calar a voz da igreja. E ali Herodes, movido ali, era seu aniversário, e tinha todo o cenário de Herodias e sua filha. E elas pedem a cabeça, como prêmio, a cabeça de João Batista. E é engraçado, porque o inimigo está o tempo todo buscando o quê? Os nossos pés, e buscando a nossa cabeça. Por quê? Porque nos pés, eu tenho autoridade para pisar a cabeça dele, e deixar ele subjugado, a marca do meu envio. E na minha cabeça, o que eu tenho? Eu tenho uma mente renovada, porque a minha cabeça é Cristo Jesus. Então, o que o inimigo mais persegue nas nossas vidas, é o nosso pé, são os nossos pés, e é a nossa cabeça. E aqui, Herodes, dentro daquele voto que ele fez, daquela promessa que ele fez, ele manda decapitar João Batista, e a cabeça de João Batista é servida a Herodias. E nós podemos pensar aqui que havia acabado, então, a anunciação. Então, já não poderia... Mano, o maior homem de mulher tinha a sua cabeça em uma bandeja. Que vergonha é essa? Que intimidação é essa? Agora nós vamos também às portas, nós também vamos fazer essa revolução. E muitas vezes nós queremos responder a violência com mais violência. E a falta de comunicação com mais falta de comunicação. Mas eu te digo que aonde o inimigo enxerga que ele está paralisando, aonde o inimigo enxerga, onde ele está arrancando e anulando a voz, Deus está continuando. Por quê? Porque naquele mesmo cenário, se eu não me engano, é Lucas 9. Deixa eu abrir aqui. Lucas 9 que vai falar sobre João Batista, desculpa, Mateus 14, Lucas 9, é daqui a pouco que eu vou citar. Mateus 14 vai falar que Jesus, ele tem a notícia de que decapitaram a João Batista e Jesus ficou prostrado. Não, não existe isso na palavra. Jesus não ficou prostrado. Jesus não teve um discurso de ordem. Jesus não se intimidou. Por quê? Porque arrancaram a cabeça de João Batista, mas em momento algum conseguiram acabar com a mente de Cristo, torturar a mente de Cristo, neutralizar a mente de Cristo. Pelo contrário, enquanto o inimigo promovia a intimidação, Deus estava promovendo a continuação. acharam que arrancaram a cabeça de João Batista era o final da voz. E não sabia que o que estava de fato sendo estabelecido era Jesus. Aquele que seria o cabeça da sua igreja. E é tremendo, incrível, porque Jesus, ao ouvir que João Batista foi decapitado, ele saiu. E ele foi pregar por uma multidão. E ali a gente tem o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Por quê? Todas as vezes que o inimigo pensa que está neutralizando a igreja, pensa que está acabando com a voz da igreja, Deus está continuando com um sinal de uma poderosa multiplicação. Nessa multiplicação, vai ter pão e vai ter peixe. Peixe como um sinal de um resgate, aonde ele coloca uma intimidação. Portas fechadas, portas lacradas, voz calada, cabeça arrancada. Deus está colocando. Existem muitos outros resgates. Existem muitos outros que vão ser saciados com esse pão. Existem muitos outros que vão ouvir falar daquilo que estamos pregando, dessa mensagem. O inimigo pensa que ele para. O Senhor está vendo tudo que ele continua. Então, hoje eu começo essa ministração colocando essa palavra sobre você. Deram como perdido, você profetiza uma grande continuidade. Por que? Não nos prostramos diante de cenário algum. E o porquê eu começo hoje falando sobre isso? Porque estamos aí, com o pé na porta do Peru, o pé na porta da Bolívia, o pé na porta na América Latina, com a boca aberta para anunciar e profetizar que nós temos o Senhor Jesus como o nosso cabeça. As malas ainda não estão prontas, mas o Espírito está pronto. E porque o Espírito está pronto, ele tem escapes, ele tem caminho, ele tem continuidade. Então, inimigo, se hoje ele te disse que é o seu fim, que hoje é a sua última noite, que agora já não tem mais jeito, que talvez você recebeu uma notícia de aquela pessoa que você tinha como referência, aquilo que você se alimentava, acabou, a fonte secou. Olha, eu te digo, a fonte não se seca, por quê? A fonte que está dentro de nós vai jorrar para a vida e não vai cessar jamais. Por quê? Nós estamos ligados em uma fonte que é verdadeira, estamos ligados à raiz dessa palavra. Então, eu quero começar hoje pregar para você, nesse sábado do nosso envio, hoje nesse cenário aqui na Igreja Sem Placa, na Rua 9 de Julho, 533, o próximo sábado, em nome de Jesus, se o Senhor me permitir, em um outro cenário lá no Peru, ministrando essa palavra, com poder e com autoridade, você que quer acompanhar tudo o que nós vamos viver na marca desses 21 dias, resistindo e vencendo, você pode acompanhar pelo canal do YouTube ou no Instagram, como Tugou, Tugou Estúdio Móvel. Amém? Então, vamos dar continuidade a essa ministração. Hoje, nós temos uma marca poderosa do avançar diante das portas fechadas. Retrocessos? Jamais. Sempre um avanço poderoso para aqueles que creem em nome de Jesus. Mas, eu quero começar também com uma denúncia. Por quê? Porque se nós estamos caminhando diante das portas que estão fechadas, significa que frouxo não chega. Como assim, pastora? Aqueles que têm mãos vacilantes, pés vacilantes, palavras de dobro e sentido, palavras que não têm firmeza, palavras vacilantes, fracas, sem convicção, esses, eu preciso te dizer, que não vão chegar até o fim. Por quê? Porque nesse caminho, só permanece quem consegue resistir. Só permanece aqueles que estão firmados em uma rocha, que é a rocha que é Jesus. Só permanece aqueles que têm firmeza, aqueles que estão fracos, mas estão sendo fortalecidos no Senhor. Para esses, existe uma continuação e esses, sim, chegarão até o fim. Mas para aqueles que são membros, mas para aqueles que estão inseridos e que não vivem dessa unção, que não se alimentam daquilo que é definido e que é verdade, para esses, eu sinto informar, mas não vai ter continuidade. Por quê? Ou talvez você nem vai entrar. Porque dentro dessa guerra, dentro desse cenário de aflições, dentro desses cenários de conquista, envolve muitas coisas que você precisa estar revestido, que você precisa estar convicto. Eu disse aqui sábados anteriores sobre a marca que Pedro fala de nós singirmos o nosso entendimento. O que significa singir, pastor Atay? Significa eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. pelo contrário, eu vou proteger, eu vou envolver com aquilo que é real e aquilo que é verdadeiro. Então, desperta tu que dormes, desperta você que acha que as coisas vão ser colocadas assim para você, livramente. O reino de Deus, ele é tomado à força. Desde o tempo de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Você precisa estar posicionado, você precisa acessar o trono da graça e você precisa andar com convicção, protegendo a sua confissão. E para aqueles que não têm firmeza, para aqueles que não têm espírito de fortaleza, esses não vão conseguir semear, esses não vão conseguir cultivar, esses não vão conseguir permanecer. Mas para você que está entendendo essa palavra, que está ligado a um altar, que profetize e que ministre uma palavra verdadeira, não tem mimimi, não tem lamber feridas de ninguém, tem uma verdade, tem uma espada, nua e crua. E que espada é essa? É a palavra. Se você está conectado com essa palavra, você tem força para ir até o fim. Estou fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Existe uma escape para o fraco que possui uma palavra. Mas não existe um caminho, uma escape para aqueles que são somente fracos. Nessa guerra espiritual, é o Senhor que vai diante de nós. E se você não for possuidor dessa palavra, você não vai conseguir romper e superar. Deus me despertou essa semana dizendo isso ao meu espírito. Saia das distrações. O que você enxerga não é a guerra. Quantas distrações estão ao nosso redor? E nós estamos tendo comunhão com a distração. Não tenha comunhão com a distração. enxergue a verdadeira guerra e lute a verdadeira guerra. Essa marca que nós temos aspirado do altar, é isso que nós temos dado como um passo de soberania nas nossas idas. E Peru nos aguarde, Bolívia nos aguarde. Por quê? Porque tem palavras para serem colocadas, tem orações para serem colocadas, tem louvor para serem colocados. e Deus, Deus vai gerando os seus eventos, Deus vai gerando essas reversões, Deus vai depositando no nosso espírito esse cuidado, Deus vai depositando em nosso espírito mesmo essa limpeza em nome de Jesus. Então, bora lá. Sem mais delongas, eu coloquei aqui, muitos nesse mundo querem os desfrutes, mas poucos enxergam a denúncia. Então, qual que é o id que nós ministramos e que vivemos como envio? Vivemos o id de uma identificação, vivemos o id de uma denúncia e vivemos o id de uma expulsão. Eu identifico, eu denuncio e eu expulso. Só que estamos condicionados até mesmo dentro da igreja, né, a viver somente de desfrutes e de bênçãos e de materialismos. E bênção, queridos, não está limitado aquilo que você possui nas tuas mãos. A bênção do Senhor é aquilo que te persegue, é você ter caminho em todo lugar, é você ter repouso em todo lugar, é você ter tudo em todo lugar, nada, nada, nada te faltando. E isso não necessariamente está ligado às coisas materiais, mas sim totalmente ligado àquilo que é celestial, aquilo que está cooperando com o teu envio. Então, muitos querem os desfrutes, mas poucos estão enxergando a denúncia. Por isso, hoje, o que deixa o seu espírito completo nessa semana é exatamente a marca de nós avançarmos diante das portas fechadas. Por que vamos continuar avançando diante das portas que estão fechadas? Tais, se você está enxergando a porta fechada, é melhor mudar de caminho. Tais, se você está enxergando a porta fechada, é melhor você ir atrás de chaves. Não. Se eu estou enxergando as portas fechadas e eu tenho um envio no meu espírito, eu vou continuar marchando. Eu vou continuar caminhando. Por quê? Porque tem uma escape para aqueles que estão debaixo de um envio. Tem um livramento para aqueles que estão embaixo de um envio. O que que o envio entrega às nossas idas? O poder de denunciar todas as coisas. E a igreja que não identifica nada, é uma igreja que não denuncia nada. E uma igreja que não denuncia nada, é uma igreja que não expulsa nada. E porque não expulsa nada, não ocupa nada. E nós cremos que ocupação é somente ocupar esse ambiente. então criamos e alugamos muitos prédios, criamos e criamos muitos projetos, crendo que é só fazer mais um, é só acrescentar ali, é só ter um endereço novo no catálogo e no registro. E, queridos, a marca da nossa ocupação não é essa. A marca da nossa ocupação é ter os olhos abertos para uma identificação, é ter uma voz ativa para uma denúncia, né? Você precisa ter coragem, você precisa ter resistência para isso, para que o inimigo ele corra, para que ele seja expulso e para que você ocupe o lugar que ele estava assolando. Então, nós vamos continuar caminhando em direção às portas fechadas. Por quê? Porque vamos denunciar o inimigo que está fechando. E como essas portas vão abrir? Essas portas vão abrir automaticamente. E essa é a marca linda, né? De lá de Atos 12 que nós estamos orando, porque a porta se abriu. Mas antes de chegar até lá, eu comecei a pensar sobre Pedro. Pedro, ele tem quatro marcas poderosas sobre a vida dele, quatro marcas que agora eu profetizo e eu coloco sobre a sua vida. A primeira marca é a marca de um envio, de possuir chaves e de ser pedra. Porque quando Pedro, ele tem a revelação de quem Jesus é, ele recebe ali o entendimento, ele recebe as chaves e ele recebe um novo nome e ele se torna Pedro, ele se torna pedra viva. e a marca de possuir chaves e ter em nosso nome e ser essa pedra viva é exatamente a marca de todo o nosso envio teremos acesso e em todo o nosso envio vamos romper as fortalezas. Por quê? Porque nós somos as pedras vivas. E do que são edificados os muros que comportam as suas portas de pedras. E essas intimidações e fortalezas querem dizer que são maiores do que aquilo que possuímos no espírito. Na verdade você precisa identificar e reconhecer que quem possui a chave é você. Você possui uma chave na sua boca. Abre essas portas. Você possui uma chave na sua obediência. Continue caminhando. Você possui uma chave na sua resistência. Eu vou permanecer aqui até o fim. E por que você possui essas chaves e esses acessos? Você tem fortaleza. O espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu. E essa unção que vem sobre nós nos faz ir contra toda e qualquer fortaleza que o inimigo pode edificar. E a segunda marca é Pedro andou sobre as águas. E por que Pedro andou sobre as águas? Ele carregou em sua vida de ter acessos e uma fortaleza a marca de viver um sobrenatural. Para quem caminha até o fim vive o sobrenatural. Para aqueles que possuem as chaves que nos dão acesso a outras dimensões, esses carregam o sobrenatural. Nós somos promotores do sobrenatural. Não porque fazemos magia, não porque queremos ilusões, não porque queremos desfrutar disso e ter os nossos próprios interesses, não. Nós promovemos o sobrenatural porque somos profetas do Senhor, porque somos apóstolos do Senhor, porque somos pastores do Senhor, porque somos mestres e evangelistas do Senhor. Carregamos uma unção e essa unção vai produzir sinais, prodígios e poderes miraculosos. E se você crer, você vai andar nessa dimensão. qual é a terceira marca que Pedro ele carrega? Ele carrega a marca daquele que é perseguido e preso. Ah, Thay, ter a revelação, o acesso e a fortaleza, eu quero. Ter o sobrenatural, viver o sobrenatural, eu quero, mas ser perseguido e ser preso, eu não quero não. E aí, isso cai exatamente naquele ponto. Nós queremos escolher o que a unção promove. A unção que promove sinais, prodígiosos, e poderes miraculosos é a mesma unção que promove a fúria do inimigo e faz com que esse inimigo persiga aquilo que ele deseja acabar. Só que, querido, não se atemorize com aquilo que ele nunca pode conquistar. Ele pode roubar aquilo que você edificou com a sua fama, com a sua fortuna, com as suas relações. Tudo isso o inimigo pode tocar, mas a unção, aquilo que o Senhor depositou sobre o seu espírito, isso jamais ele pode tocar ou manipular. Pedro, ele viveu, porque ele tinha um acesso à fortaleza e vivia do sobrenatural, ele conseguiu vencer as intimidações. Olha, a perseguição e a prisão, eu preciso te dizer que não é a realidade do teu espírito. A realidade do teu espírito é você tem poder para vencer toda e qualquer intimidação. Não é real a prisão, não é real a perseguição, mas tá, eu estou vendo eles atrás de mim, mas tá, eu estou vendo as fofocas que estão fazendo, mas tá, eu estou vendo se esconder e falando sobre mim, mas tá, isso está acontecendo, eu não posso negar, eu estou vendo, não. O que você está vendo é a manipulação do inferno. Você ainda não enxergou a realidade das coisas. A realidade é, eu tenho acesso para todas as portas, eu tenho espírito de fortaleza para resistir, eu tenho soberania e o sobrenatural. Essa é a realidade para toda e qualquer perseguição e prisão. Então, Pedro, a última marca que eu coloquei que ele viveu é, ele morreu de ponta cabeça. E o que significa isso? Significa que ele morreu vazio. Ele morreu testemunhando o que ele creu do começo ao fim. E sabe o que o inimigo deseja fazer? Ele deseja paralisar as nossas idenas nas perseguições e nas prisões. Para que a gente comece a validar que real é a prisão, que real é a perseguição. E para que nós morramos dentro desses cenários. Ele mata o teu espírito, ele neutraliza a sua interferência, neutraliza a tua voz, mata os teus frutos e você fica ali e você não consegue dar o testemunho que você precisa dar. Você não chega no ambiente onde você precisa chegar e ali ele te mata, mas Pedro, ele caminhou com soberania do começo ao fim, ele foi aquele que pediu, eu não sou digno de morrer como meu senhor, inverta os papéis, coloca essa cruz do avesso, ele venceu a sua alma, ele venceu as suas necessidades, ele venceu o seu vitimismo, ele venceu as fugas e esconderijos, ele venceu os medos e as intimidações, ele venceu a prisão, por quê? Porque o sobrenatural é o que movia a vida dele, a unção movia a vida de Pedro, e eu coloco essas quatro marcas sobre a sua vida, deixe essas quatro marcas mover quem você é, você é um espírito, você tem acesso, você tem fortaleza em nome de Jesus, e essa é a trajetória das nossas idas, receber as chaves da revelação que nos dá intimidade, se tornar pedra viva para edificação desse reino, enfrentar e resistir as intimidações, por quê? Porque você em quem tem crido e terminar tudo com a marca de um recomeço, porque nunca tem fim, colocar o teu corpo em uma cruz, colocaram o teu corpo, não colocaram o teu espírito, o teu espírito, você entrega na mão do pai, como um testemunho que ele vai continuar, e vai continuar, e vai continuar, deixa Deus mover essa dimensão, deixa Deus criar os arranjos que ele deseja criar, entregue hoje ao Senhor agora, todas as aflições, todas as angústias, em nome de Jesus, nós temos uma palavra que nos leva a avançar diante das portas fechadas, em nome de Jesus, muitas pessoas crêem que o que move a vida delas são os carros, que o que move a vida delas são aquilo que elas possuem, que tem rodas, ou que tem a capacidade de fazer fluir, mas na verdade, o que move as nossas vidas, é a nossa relação com a palavra, se você crê nessa palavra, se você tem essa palavra registrada no teu espírito, essa palavra vai te fazer caminhar, essa nós devemos fazer a leitura do cenário, né, porque avançar diante das portas fechadas, tem duas marcas que ditam a nossa realidade, uma é o avançar, temos o envio, Jesus nos deu o envio, o espírito veio sobre nós nessa ativação, pra que? Pra sair e anunciar, batizar no nome dele, curar os enfermos, pregar o evangelho que é salvação a todos que creem, nós temos a marca do nosso avanço, como eu continuo avançando? Eu continuo avançando quando estou batizando, eu continuo avançando quando estou pregando, eu continuo avançando quando estou anunciando, eu continuo avançando quando estou transmitindo a cura, ah, mas eu não sou a pastora, ah, mas eu não tenho oportunidade na minha igreja, ah, mas eu não tenho um púlpito para pregar, ah, mas eu não sei falar bem, ah, isso, aquilo, saia das desculpas, existe uma marca de um envio que te faz avançar, o que é pregar, o que é evangelizar, o que é falar do evangelho, é falar daquilo que é a tua experiência, qual é a tua experiência com o nome de Jesus, qual é a tua experiência com o altar apostólico, qual é a tua experiência na tua maneira de adquirir riquezas, de conquistar recursos e de distribuir, as experiências que você vive, que são vivas, são essas que devem ser transmitidas, o batismo é a marca de um sepultamento e de uma ressurreição, e como nós geramos isso dentro das pessoas, dentro de um arrependimento, eu ministro a vida delas uma palavra que é viva, uma experiência que é viva, e elas recebem esse nome, recebem e vivem essa experiência, elas morrem para essa vida, elas desejam esse novo nascimento, todos nós podemos promover esses acontecimentos, promover, por quê? Porque fomos enviados, o envio não é para alguns queridos, o envio é para todos aqueles que creem, o envio é para todos aqueles que entenderam, o envio é para todos aqueles que deixaram pai e mãe, o envio é para todos aqueles que deixaram os mortos sepultar os mortos e que prosseguiram para avançar com soberania, dando testemunho, testificando do que vivem, do que o Senhor fez, de quem Ele é, do que Ele continua fazendo, em nome de Jesus. E a segunda marca, é a marca das portas fechadas, é a marca onde o inimigo deseja sempre assolar as nossas vidas, com essa intimidação. Aqui, estou tomando minha água, esse ela está barrando, peguei aqui minha xícara, você ainda pode ser parte dessa missão, adquirindo essas xícaras lindas, sete estampas maravilhosas, essa daqui, esse ela está barrando, porque é a realidade do nosso espírito, de comunhão com os céus, mas bora lá, se você quer, você parte comprando uma caneca, pode me chamar, comentar aqui, nesse vídeo, tem ainda caminhos e oportunidades, em nome de Jesus. Então, a marca das portas fechadas, é exatamente aquilo que separa os ambientes, é aquilo que tranca os acessos, que limita os acessos, que impede os caminhos, que está ali, que está ali construindo uma grande fortaleza, por quê? Porque toda porta tem o seu muro, tem a sua parede, tem ali a sua limitação, até aqui pode, daqui já é área restrita, então, toda porta fechada remete esse sentimento e tem exatamente essa influência espiritual, de uma limitação. O que são as fronteiras? É exatamente isso, são portas, que existem autoridades ali na frente delas, impedindo que você passe, você só pode passar se você tem uma permissão, você só pode passar se você tem um passaporte, você só pode passar se você tem os documentos, se você tem uma autorização, e o inimigo, ele tem mesmo guardado cidades e lugares com essa marca territorial, o inimigo, ele sabe trabalhar no território, ele cria limitações, ele fala, olha, até aqui somente quem tem as credenciais, e aí eu te pergunto, quem está carregando as credenciais desse envio? Quem está carregando as credenciais desse evangelho? Os frouxos não tem credenciais, não tem documentação, os discípulos voltam lá, todos intimidados, com o rabo entre as pernas, para Jesus, porque não conseguem expulsar os demônios, e Jesus ele fala, falta fé, falta fé, falta consagração, falta jejum, falta intensidade, falta você colocar isso de forma intencional, não vem por osmose, querido, vem por uma busca, você busca, você pede, você bate, e o acesso é dado, por quê? Porque você obtém a maturidade, essa maturidade são as nossas credenciais, eu vou pisar em um lugar, vai ter uma imposição, mas eu vou pisar, eu vou entrar, eu vou profetizar, eu vou derramar óleo, eu vou comunicar, eu vou falar, o inimigo odeia que você fale, o Senhor ama que você comunique essa palavra, que você comunique essa palavra com autoridade, que você comunique essa palavra vencendo todas as intimidações, entendendo que a sua experiência é com avanço, e que a sua única experiência com as portas fechadas é de vê-las abrindo automaticamente, em nome de Jesus, então você precisa saber o que você possui, e você precisa saber que o inimigo está bem armado, bem estruturado, então tenha uma grande convicção, para que você possa acabar com todas essas grandes estruturas, em nome de Jesus, você precisa colocar em movimento, colocar em movimento, eu gosto muito quando o bispo Betão, ele fala, que abrir uma célula não é abrir a casa, abrir uma célula é abrir a boca, e eu comecei a pensar exatamente sobre isso, porque Tiago ele fala da boca, da língua o tempo todo, como constrói, como destrói, como abre acessos e como geram impedimentos, exatamente porque a sua boca aberta, toda vez que você abre a boca, portas se fecham, e todas as vezes que você fecha a boca, portas se abrem, e que loucura é essa de eu abrir a minha boca e portas se fecharem, e eu fechar a minha boca e portas se abrir, exatamente eu entender que existe uma medida, que a minha boca pode, pode criar, pode estar inserida, pode promover, pode viver, pode realizar, é muito louco, porque nós vemos o caminho inteiro de Jesus, ele como um grande comunicador, ele falando do começo até o fim, né, pregando, anunciando, abordando, sendo abordado, respondendo, questionando, ensinando, discipulando, ativo, ativo, boca aberta, boca aberta, e porta se fechando de, para que o inimigo não entre e não roube, boca aberta, boca aberta, boca aberta, voz ativa, só que nós vemos o que Isaías fala, né, sobre como ovelha muda ao matadouro, porque Jesus chega à cruz, e ele não se justifica diante do, lá diante de Pilatos, ele não se justifica diante do povo, ele vai mudo, por quê? Porque aquela boca fechada, estava abrindo um acesso, então, o mundo espiritual, ele é feito dessas medidas, de eu saber quando a minha boca precisa abrir, para que uma porta se abre, ou a minha boca precisa abrir para uma porta se fechar, e eu preciso saber quando a minha boca ela precisa se fechar, para que uma porta se feche, ou uma porta se abre, então, é uma dinâmica o tempo todo, que nós precisamos ter o quê? Sensibilidade, e essa sensibilidade, ela é atribuída em nosso espírito, da comunhão e da intimidade que nós vamos ganhando com o espírito, porque o espírito vai nos ensinando como pedir, o espírito vai nos ensinando o como entregar, o espírito vai nos ensinando como anunciar, o espírito vai nos ensinando estar calado, e essa marca de entrega e de renúncia, é o que dita as nossas vidas, é o que traduz todo o nosso envio, por isso nós precisamos ter consciência que nossa língua é a chave dessa dimensão, por isso nós precisamos denunciar, queridos, se você não usar a sua boca para denúncia, você vai engolir muita coisa, se você não usar a sua boca como uma denúncia, você vai ter, você vai ser levado a Babilônia porque não denunciou o inimigo, porque não confessou ao Senhor seu Deus, porque viveu em uma terrível idolatria, então nós precisamos resgatar essa obediência, resgatar essa percepção da dimensão, resgatar a intimidade, para vencer toda a intimidação em nome de Jesus, nós temos autoridade no ambiente do inimigo, você crê nisso? Ou você chega no ambiente do inimigo e você fica amedrontado? Você acha que não é suficiente o que você transporta? Você acha que não é suficiente o que você tem? Você acha que não é suficiente o que você conhece? Ou quem você conhece? Porque se esses são os seus sentimentos, você não está intimidando o inimigo, você não está conquistando o território do inimigo, você não está exercendo a autoridade no ambiente do inimigo, você simplesmente está sendo assolado, você simplesmente está dançando a valsa que ele te colocou para dançar e logo mais ele vai te colocar para dormir e logo mais ele vai arrancar a tua cabeça. Só que se você está desperto à dimensão celestial, você tem autoridade nos seus pés para ir no território do inimigo, para desalocar esse inimigo e para ocupar com a autoridade em nome de Jesus. Nós temos esse passaporte para acessar os lugares onde dizem que é do inimigo. Eu e o Raul, nós estamos nesses 21 dias praticamente todos os dias, estar em ambientes que tem grandes folclores, que tem uma história terrível de muitos, de infinitos, incontáveis sacrifícios humanos, de consagrações, de invocações, de violência, de guerra. São ambientes onde há grandes requisições, são ambientes onde o inimigo tem assolado as pessoas, cauterizado os sentimentos, cegado às visões, mas nós estamos sendo enviados pelo Senhor. E como eu creio nesse envio? Como o Raul crê nesse envio? Como nós estamos submissos a esse envio? De saber que é Deus que está movendo a nossa vida? De saber que é Deus que está nos chamando. Não é ataque que conquista nada, é o Espírito que se move. Eu sou somente esse altar em movimento. É o poder do altar, do sacrifício que vai vir o suprimento. Então, é muito louco porque existe uma credencial no meu Espírito, existem marcas no meu Espírito, existe uma intensidade no meu Espírito. e por todas essas marcas e por toda essa intensidade, o Senhor vai me colocar nesses ambientes. E cada vez que Ele me coloca, mais percepção eu ganho. E cada percepção que eu ganho, mais denúncia eu faço. E cada denúncia que eu faço, mais eu expulso os inimigos e mais eu conquisto. Conquisto como? Resgatando. O que move o meu Espírito, eu enxergar que tem resgate ali. não é só eu ir e falar uma palavra ou jogar um óleo ou falar. Não, é eu saber que tem resgate ali. Tem pessoas por essa influência, por essa interferência que vão ser resgatadas, que vão sair do engano, que vão enxergar os céus abertos, que vão ouvir a voz do Senhor. Eu quero ser parte dessa história. Eu quero ser essa história. Que o Senhor escreva em nós essa história. em nome de Jesus de deixar o nosso conforto, de deixar aquilo que nós já estamos acostumados para ir para um lugar que a gente não sabe o que pode acontecer. Eu só sei uma coisa no meu espírito, que nada é impossível ao que crer. E eu estou com as expectativas do Senhor super alta. Eu creio com grandes livramentos. Eu creio em grandes resgates. eu creio em grandes anunciações. E quando eu falo grande, eu não falo de números. Eu falo mesmo da colheita do Senhor no sentido de tocar com precisão, de encontrar naquele momento, de falar desses arranjos maravilhosos e lindos em nome de Jesus. Então, as credenciais do apostolado são a nossa, é a nossa autoridade. Essas credenciais precisam estar dentro de nós. E olhar o cenário, né, que Pedro estava lá de Atos 12. Eram mais, eram 16 homens guardando um único homem. Por quê? Porque sabia que era grande o que ele possuía. Olha, talvez mais do que você mesmo, o inimigo sabe que é gigante o que você transporta. Talvez você não consiga dimensionar, mas o inimigo sabe que é grande e que é poderoso o que você transporta. Por isso, ele deseja te cercar. Ele deseja de todas as formas, né? Se não for nessa porta que ele vai parar, é naquela. Se não for nessa esquina, é na outra. Se não é nessa palavra, é naquela palavra. Se não for nesse sentimento, vai ser em outro. Ele está produzindo o tempo todo muitos e muitas formas para poder paralisar, para poder aprisionar. só que maior é o que está em nós do que está nesse mundo. Se você identifica isso, se você ativa, reconhece isso, você vai ser aquele que vai ter caminhos livres, até mesmo quando tudo estiver impossibilitando em nome de Jesus. Olha só, em Atos 12, no versículo 10, diz assim, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. É muito louco porque eu coloquei aqui, né? O anjo estava na frente de Pedro, a mensagem estava diante dele, a palavra estava abrindo o caminho e essas portas antes mesmo que ele tocasse no portão de ferro, antes mesmo que ele batesse aquele trinco, antes mesmo do que ele tentasse arrombar aquela porta, ela já estava aberta pelo poder da palavra, pela soberania que Deus tem. Ele cria como criou para Davi, nós falamos essa semana, canais subterrâneos, onde as águas passam porque o nosso caminho é um caminho de um fluir. Não tenha medo das imposições porque o seu caminho é de um fluir. Tenha convicção que o Senhor vai fazer fluir. Brota o poço. Você vai ter sempre um suprimento, você vai ter sempre uma escapa e uma ajuda, você vai ter sempre um caminho, um acesso poderoso em nome de Jesus. E as pessoas elas gostam de dizer, ah, cuidado com esse aqui porque ele é grande, viu? Cuidado com esse aqui, não adianta falar com ele porque não, ele não se dobra, não, esse cara aqui é de ferro, não entra nada dentro dele. Meu, não olhava assim a vida de Saulo? Não, esse daqui jamais. Não, isso daqui, nós amamos validar aquilo que é falido, nós amamos falar as palavras do inimigo, mas que em nome de Jesus nós aprendamos mesmo a anunciar e ter amor em anunciar a nossa fé. Não há porta muito grande, não há pessoa muito grande ou muito difícil, não há acesso muito tenebroso, não há ambiente impossível, não há conquista impossível, ah, não posso fazer aquele curso, ah, não posso fazer aquela, não há nada disso, mas pode existir tudo se você crer, pode existir tudo se você ligar, pode existir tudo se você criar em nome de Jesus, o que se levantou como impossível hoje, o que tem se levantado nessa noite como uma impossibilidade na tua vida, o que tem se levantado como uma porta fechada, qual é a porta que está fechada diante de você hoje, você pode identificar, não aceitar, você identifica, por quê? Porque você vai denunciar e você vai expulsar aquele que quer que você viva aquela marca, em nome de Jesus, o que você precisa resistir, será que você precisa resistir à porta, será que você precisa resistir àquela pessoa, ah, não, nunca mais vou passar por ali porque aquela pessoa está ali, ah, não vou entrar ali agora porque eu vou dar de cara com aquela pessoa, meu Deus, quantas vezes, quantas vezes, só que nós não precisamos correr das portas de ferro, nós não precisamos nos atemorizar com todos esses cenários, não, não precisamos, porque Pedro quando ele se levanta, talvez ele nem tenha pensado em tantas portas que o guardava, talvez ele nem imaginava quantas pessoas estavam ali posicionadas guardando aquele cativeiro, ele simplesmente foi desperto, ele simplesmente se vestiu, ele simplesmente saiu em uma direção, ele simplesmente perseguiu a palavra, perseguiu aquela mensagem, e essa é a marca que está sobre as nossas idas, se você resiste no caminho, você chega até o fim, é muito louco, porque as distrações, elas não estão no fim, as distrações estão no começo, Pedro não tocou na porta, a porta abriu automaticamente, ele nem precisou chegar ali, aonde todo esse cenário, essa ajuda e esse livramento poderia morrer, poderia morrer se ele começasse a tentar trazer para o natural, trazer para o humano e ficar preso do natural, ficar preso do humano, não, o anjo apareceu aqui, mas eu não posso sair, porque se eu sair, pode ser ainda pior, se eles me pegarem lá fora, pode ser ainda pior, não fique nas distrações, não comunique com o medo, não toque na morte, se você tem relação com todas essas coisas, você não vai chegar até o fim, se você tem relação com todas essas coisas, os seus olhos não vão testificar as portas que se abrem automaticamente, você vai ficar ali como o povo que andou, teve ali o mar aberto, o mar se abriu como uma grande porta, um grande acesso, eles foram até o outro lado, mas morreram no deserto, seus ossos ficaram no deserto, por quê? Porque morreram em distrações, se relacionaram com distrações, se relacionaram com seus sentimentos humanos, com as suas percepções humanas, e morreram de maneira natural, morreram, ficaram ali, não conseguiram transpassar, não conseguiram superar e acessar um outro ambiente, acessar uma outra dimensão, a dimensão da promessa, não morreram, e que Deus quer promover, ele quer promover a vida em você, então em nome de Jesus, não fique distraído, todas as distrações e dispersões em nome de Jesus, que cessem agora, em nome de Jesus, que cessem agora, e eu gosto, para encerrar, já vou encerrar aqui com vocês, algumas coisas que eu fiquei pensando e que eu fui anotando, que a palavra vai diante de nós, e eu sempre ouvi o bispo, eu já estou com ele o que, oito anos, e eu sempre ouvi ele falando sobre a questão do, que a palavra era a única coisa que ele tinha, era a única coisa que definia a vida dele, e era a única coisa que ele escolhia, o que ele tivesse que escolher, ele escolheria a palavra, e eu sempre ouvi isso de uma maneira assim, sempre soou um pouco rebelde, ou indiferente, ou insensível, só que eu comecei a entender, de alguns meses para cá, eu comecei a entender o poder que a palavra tem dentro de nós, o poder de você definir toda a sua vida em uma palavra que é viva, pode gerar, e eu comecei a entender isso que ele fala, e estou engatinhando nessa realidade de possuir somente a palavra, de ter uma só palavra, e Pedro ele foi definido por uma palavra, porque ele vira para Jesus e ele diz, para onde eu vou se só tu tens palavras de vida eterna, ele já não conseguia enxergar sua vida vivendo a mesma coisa que ele sempre viveu, fazendo a mesma coisa, se relacionando com as mesmas pessoas, tendo as mesmas ambições, buscando sempre os mesmos sonhos, não, ele tinha morrido para aquilo, ele tinha encontrado a palavra, algo estava sendo gerado dentro da vida dele, a única coisa que pode tirar a vida de Pedro de lá, foi aquilo que ele se deleitou, e muitas vezes, a gente vê aí quantas pessoas são presas, e traficantes, bandidos, e tantas loucuras que acontecem, e quando eles estão naquele momento de confinamento, eles começam a chorar, e eles começam a pedir por ajuda, e eles chamam pela família, e eles se lembram daquilo que eles confiaram durante a sua vida, eles sabem que se eles pedirem ajuda, eles vão conseguir ter essa ajuda, por mais da situação mais absurda que eles estejam, eles sabem que tem uma relação, só que todas essas coisas não podem te livrar de amarras espirituais, não podem te livrar de prisões espirituais, não podem te livrar de sentenças espirituais, o natural não tem força para poder solucionar, para poder limpar, para poder justificar, não tem força, não tem poder, não tem autoridade, não tem nada disso, então Pedro ele coloca sua vida em algo que é verdadeiro, ele coloca sua vida naquilo que tem a solução para todas as coisas, a única coisa que tem solução para os nossos dias, a única coisa que pode ser que qualquer situação, em qualquer cenário, favorável, desfavorável, que eu posso invocar, e que eu vou ter uma direção, que eu vou ter uma ajuda, que eu vou ter um desfrute, é a palavra, porque ela não vai voltar vazia, ela não voltar vazia, e que em nome de Jesus, esse amor ele cresça dentro de nós, essa percepção ela cresça dentro de nós, essa relação ela cresça dentro de nós, nós devemos enxergar a palavra, onde a palavra se move, grandes resgates se movem, se movem, as grandes portas como um grande resgate, é incrível, porque lá em 1 Coríntios 16, no versículo 8 e 9, diz assim, ficarei porém em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários, é surreal, porque semana passada eu preguei a marca de Romanos 15, onde Paulo, ele começa a falar da marca do trabalho dele, a marca da entrega dele em Jerusalém, e ele dando o trabalho como feito e concluído, porque ele já tinha pregado em todos os lugares, e o compromisso dele sempre foi em anunciar e pregar e estar em lugares onde Jesus ainda não havia sido anunciado, manifesto, e é muito incrível essa marca nesse versículo, nesses versículos 8 e 9 de 1 Coríntios 16, porque diz que ele enxergou uma grande porta, uma porta oportuna, ele estava enxergando uma grande oportunidade para um trabalho, que trabalho é esse? Anunciar, o trabalho de Paulo era anunciar, até mesmo quando ele estava fazendo tendas, o trabalho dele era a anunciação do Evangelho, era testemunhar a gentios e a judeus o poder do Evangelho, com sinais, com prodígios e com maravilhas, e ele enxerga uma grande porta, o que ele estava enxergando? A porta, Thay? Não, ele estava enxergando os resgates, ele estava enxergando aqueles que iriam receber, ele estava enxergando aquelas pessoas que iriam confessar Jesus, ele estava enxergando aquelas pessoas que seriam sanadas, curadas e libertas, ele estava enxergando os cativos que iriam sair dos cativeiros, ele estava enxergando tudo aquilo que poderia ser gerado como um grande mover, era isso que ele enxergava, e atrás disso, o que ele via? Ele via muitos adversários, isso precisa falar sobre os nossos dias, esses dois versículos precisam contar a história das nossas vidas, por quê? Porque grandes portas geram grandes resgates, o jogo sempre é o mesmo, alguns estão fugindo das grandes portas, porque só enxergam os muitos adversários, outros estão se posicionando, estão avançando diante das grandes portas, por quê? Porque enxergam o grande celeiro que tudo isso é, está enxergando os frutos que vão vir de tudo isso, mesmo sabendo que existem muitos adversários. Então, para os cenários onde alguns fogem, Deus sempre levanta aqueles que vão se posicionar e que vão avançar, que em nome de Jesus, hoje você seja localizado, posicionado diante essas portas de oportunidade e nesse movimento de avanço em direção aos adversários. Muitos são os adversários, mas grande é a porta, grande é o acesso, grande é o caminho onde você vai passar, vai despojar, vai conquistar, vai vencer. Como você está definindo a sua conquista? Eu defino como uma grande porta oportuna, eu defino como um grande celeiro, eu defino como um grande arranjo do Senhor, nós devemos escolher servir essa geração e você precisa escolher servir essa geração avançando, essa é a melhor resposta que você possa dar, que você pode dar, deixando para trás mesmo, tudo aquilo que te prendia, deixando para trás as portas limitadas que os seus olhos alcançavam para enxergar as portas grandes que se abrem automaticamente em nome de Jesus. E aí, onde nós estamos? Essa é uma pergunta. Onde você está posicionado? Onde você está sendo hoje localizado? Nas suas emoções, na sua alma, que só vê os muitos adversários ou no seu espírito, que só enxerga a poderosa conquista? Para cada conquista, querido, saiba que alguém você vai ter que desalojar, saiba que alguém você vai ter que matar, nenhum conquistador vai e a terra vai estar vazia, querido, todo lugar que você vai para conquistar, você vai ter que vencer o cenário, você vai ter que vencer o ambiente, você vai ter que vencer os seus sentimentos, você vai ter que vencer essa alma que deseja te assolar e te deixar sempre uma miséria e sempre em desculpas, em nome de Jesus que você hoje prossiga, o que nós estamos buscando? Eu estou buscando a porta grande, em nome de Jesus, eu estou buscando a porta grande, que você possa hoje buscar essa porta grande, em nome de Jesus, por quê? Porque temos autoridade sobre o ambiente do inimigo, pela motivação que define o nosso envio, o que define o seu envio é a família que você saiu, é a família que você está entrando, não, o que define o seu envio é a sua motivação, essa é a sua credencial, esse é o passaporte que você precisa, sua motivação, que a sua motivação seja limpa, que a sua motivação hoje seja colocada diante do Senhor nesse altar, em nome de Jesus, porque Paulo, tinha sua motivação total no resgate, ele não via o impedimento, a impossibilidade, a tortura e a dor, ele só via a glória de Deus que seria revelada, só isso que ele estava enxergando, a misericórdia e a bondade do Senhor que seria anunciada, aceita e vivida, por quê? Porque onde abunda o pecado super abunda a graça, mas essa graça só pode abundar se eu e você hoje decidirmos avançar para anunciar as grandes portas que estão diante de nós, que nesse momento os nossos olhos estão validando como fechadas, mas o nosso espírito tem convicção de que elas estão abertas, por quê? Porque o teu caminho não é natural, ele é sobrenatural, está sobrenatural, é um caminho elevado, porque a porta que você entra e que você acessa, é Deus que abre, é Deus que abre, e as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar, então que você hoje possa, em nome de Jesus, caminhar com essa convicção, com essa verdade, com essa motivação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós poderíamos falar, Paulo, são muitos os adversários, não vai não, por favor, fica aqui moço, tu está doido, mas como eu posso falar a alguém, deixa de ver o que você viu, sendo que é só aquilo que ele está aspirando, Pedro, tem muitos sentinelas, as portas estão fechadas, você não tem chave, você não tem ajuda de ninguém aqui, não tem ninguém que você conhece aqui dentro, você está maluco, não, não estou maluco, estou convicto, por isso que a nossa sabedoria é loucura para esse mundo, porque a nossa convicção não se explica, não se encontra em livros, querido, não se encontra em historinhas e fábulas, é verdade, é realidade, e tudo é realidade para o Senhor, então, jejue, comece hoje um jejum, jejue o seu o seu mais, é mais isso, mais aquilo, mais aconteceu isso, mais ó fulano isso, mais isso, jejue o porém, porém, pare com as desculpas, jejue essas desculpas, jejue esses vitimismos, não dê desculpas, coloque uma denúncia, não dê desculpas, avance, não se desculpe, porque não fale que você não está avançando com suas desculpas, suas justificativas, só avance, querido, é Deus que te dá um ritmo, em nome de Jesus, tem muitos caminhos de rotas, de desculpas, tem um único caminho de rota, de verdade, onde os seus pés pisarão, é você que vai escolher, você pode escolher hoje, os muitos caminhos de uma desculpa, ou o único caminho de uma verdade, enfrentar essa verdade, assumir essa verdade, transmitir essa verdade, é a sua melhor escolha, e para encerrar, você pode abrir a sua bíblia lá em Gênesis 22, 17, porque o que te faz continuar avançando, sempre é uma promessa, sempre é, o porque Pedro continuava avançando, o porque Paulo continuava avançando, o porque eu continuo avançando, o porque muitos continuam avançando, porque temos registrado em nosso espírito uma promessa, e essa promessa não é ganhar mais ouro ou ser os milionários dessa geração, não que você não possa, e não que você não vá, você pode, se o Senhor está te dando isso como uma direção, e como uma capacidade, você pode adquirir essas riquezas, e usar dessas riquezas para essa edificação, mas, a promessa não se limita àquilo que é natural, a promessa é convicção daquilo que o Senhor está entregando como uma marca celestial, porque se você morreu para o natural, as coisas naturais já não te satisfaz, agora se você está vivo para essa dimensão celestial, somente as coisas celestiais geram dentro de você satisfação, e não existe satisfação maior do que possuir a promessa, do que entrar na terra prometida, do que ver os frutos, do que comer desses frutos, do que gerar esses frutos, não existe coisa melhor queridos, não existe, porque Jesus, a gente pode se perguntar, eu já preguei aqui também um sábado mission, Jesus, quando ele chega para os discípulos, ele diz que convém a ele continuar caminhando em direção a Jerusalém, ele começa a falar para os discípulos que lá, tudo que lá ele passaria, as aflições, as injúrias, as calúnias, mas que era necessário ele continuar avançando, é necessário eu e você continuar avançando, por quê? Porque adiante de nós não é a porta fechada que eu enxergo, é a porta da promessa, é o acesso da promessa, é o caminho da promessa, é a terra da promessa, o porquê Jesus continuava caminhando para Jerusalém, mesmo enxergando as portas de ferro, mesmo enxergando as prisões e cativeiros, mesmo enxergando as palavras malditas, por quê? Porque ele só estava enxergando a promessa, porque ele só conseguia ver a dimensão da promessa, qual era a promessa a promessa que ele se entregaria, um cordeiro perfeito, a entrega perfeita, a renúncia completa, lá em Jerusalém, na Páscoa, e ao terceiro dia, haveria mesmo terra, o tabernáculo seríamos nós, havia uma promessa, eu e você precisávamos nos tornar, a habitação, o lugar dessa adoração, e isso só iria acontecer se ele decidisse avançar, você está vendo tudo que está em jogo? O que está em jogo não é o que você quer, é a promessa que há de ser revelada, que não se limita somente a você, mas está conectada a um todo, e é isso que eu e você precisamos entender, Jesus enxergava somente a promessa, ele enxergava as portas da cidade, as portas da nova Jerusalém, ele enxergava céus e terra, ele enxergava a porta de um acesso aberto, agora em uma dimensão, porque ele entrega o Espírito ao Pai, ele tinha acesso para entregar, ele estava tocando essa dimensão, essas portas estavam abertas, essas portas foram abertas para nós automaticamente pela renúncia de Jesus, então troque a sua visão hoje, tira agora esses óculos, o óculos que enxerga a possibilidade, o óculos que enxerga as portas de ferro, você vai avançar agora porque você está enxergando a promessa, a palavra que há de ser manifesta revelada, é só isso que eu e você precisamos enxergar, e quem enxerga isso, lá em Gênesis 22, 17, Abraão, o pai da fé, ele enxerga o que ninguém enxerga, por quê? Porque fé é enxergar o que ninguém está enxergando, é o acessar o que ninguém está acessando, diz assim, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, querido e querida, onde seus pés pisarão, onde seus olhos fitarão, o que você está fitando com seus olhos, o que você está enxergando, Abraão enxergou a promessa, qual era a promessa? Haveria, deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, a promessa é que haveria uma bênção sem medidas, a promessa é que existiria uma multiplicação dessa descendência, como eles seriam gerados seriam gerados na fé e ele nos gerou, eu sou gerada pela fé, eu fui gerada pela fé e pelos olhos da fé, dando continuidade ao envio de Abraão, eu não enxergo as impossibilidades, eu ergo os meus olhos, eu fito os meus olhos naquele que é autor e consumador da minha fé, aquele que tem poder, maestria, destreza e tem governo e domínio em suas mãos, eu fito os meus olhos onde eu enxergo um acesso, toda vez que eu acesso eu estou abrindo aquela dimensão, eu estou manifestando aquela dimensão e os nossos pés estão nos levando a terra dessa promessa, o inimigo escolheu as pessoas erradas, o inimigo escolheu as pessoas erradas, ele não escolheu os coxos e os cegos, ele não escolheu os paralisados, não, ele está atacando as pessoas erradas, você precisa declarar isso, você está atacando a pessoa errada, por quê? Porque meus olhos estão fitados no Senhor, porque eu estou enxergando a promessa que está diante de mim, porque eu estou vendo aquilo que há de ser manifesto, o que eu vejo hoje em parte, eu sei que eu vou ver por completo, e é para isso que eu estou avançando, eu estou avançando para esses resgates, eu estou avançando para essa anunciação, eu estou avançando para essa realidade, onde tudo é possível ao que crer, é essa realidade que você crê, essa é a realidade que você vive, por isso agora eu quero orar por você que ficou até aqui, que ouviu essas palavras e foi inspirado, eu quero orar pelos seus pés, eu quero orar pela sua visão, eu quero orar por aquilo que você avança, porque o avanço ele está totalmente conectado, como eu disse, é pés e cabeça, o avanço está conectado com os nossos pés e com os nossos olhos, eu só avanço se eu tenho movimento, nesse movimento eu preciso de um ritmo, para que eu tenha o ritmo movimento, eu preciso ter visão, ninguém corre cego, é engraçado esse aniversário do pastor Jário na quinta-feira, nós saímos para celebrar aqui na pizzaria, e o Samuel, filho da Karina e do Rafa, do Cairós, estavam conosco, estava conosco, e a gente estava brincando, estava brincando com ele, eu sou criançona, e fico assim, brincando e brincando e ouvindo o que ele fala, e aí ele começou a correr em volta das mesas de olhos fechados, e correr e correr, aí ele vinha e falava assim, tia, Jesus é muito bom, Jesus é muito bom, Jesus é muito bom, olha só, eu estou correndo de olhos fechados e não bato, Jesus é muito bom, Jesus é muito bom, bom, bateu na quina de uma mesa e veio assim, com a cara toda mãe, eu falei, Samuel, Jesus não mudou, ele continua bom, por quê? Porque o ritmo que você ganha, o caminho que você caminha, o movimento que você obtém, precisam estar conectados a uma visão, cego correndo, devo me preocupar, agora, aquele que tem a visão do que é celestial, sabe para onde está indo, sabe a direção que tem, sabe o que está buscando, Paulo buscava uma única coisa, deixar para trás todas as demais, e anunciar o que ele recebeu, o que Paulo recebeu, ele recebeu a experiência da voz e da luz, era o que ele estava promovendo, ele estava ativando vozes com a experiência da luz, ele estava colocando em liberdade através da voz e através da luz tantos outros, e essa é a marca que eu e você precisamos carregar em nosso espírito, não podemos estar mesmo condicionados e conformados com o presente século, mas precisamos receber uma renovação em nossa mente, e eu quero orar agora por você, orar por essa renovação, orar por essa ajuda, orar por esse entendimento em nome de Jesus, aonde você está agora, comece a orar o Senhor, comece a invocar esse nome que é santo e que é poderoso, comece agora a chamar essa presença, comece agora a enxergar essa dimensão, comece agora a avançar, a marchar em direção a essas portas, que parecem estar fechadas, mas estão abertas, porque se Deus te deu esse envio, Ele vai fazer abrir automaticamente, deixa essa mensagem te despertar, deixa essa mensagem de colocar agora os seus pés em um ritmo, é depressa Pedro, depressa levanta-te, depressa te caminha, depressa te anuncia, depressa te fale, 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 em nome de Jesus eu oro agora por essa liberação na sua boca, vai falar essas palavras com convicção, vai falar essas palavras em um ritmo novo, vai se mover em uma dimensão celestial em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada filho teu agora que está conectado, conectado a essa mensagem, que está mesmo indo em direção ao ambiente que foi dado ao inimigo, ao ambiente onde o inimigo está ocupando, ao ambiente o inimigo acampou, colocou ali o seu acampamento, onde os demônios estão assolando, Senhor, eu oro em nome de Jesus por um despertar, vai despertando agora cada filho teu, Senhor, com o envio de ir até esses lugares, de desligar, de identificar, de denunciar e de expulsar em nome de Jesus, desperta os filhos teus agora, Senhor, a esses cenários aonde o inimigo tem reinado, aonde o inimigo tem assolado as pessoas, desperta os teus filhos para anunciar essa verdade, desperta os teus filhos mesmo para colocar, Senhor, em liberdade aqueles que estão cativos, eu oro com essa autoridade transmitindo desse altar, transmitindo as palavras que não voltam vazia, Senhor, autoridade sobre enfermidades, autoridades mesmo sobre cenários geracionais, autoridade, Senhor, sobre miséria, sobre apostasia, sobre incredulidade, autoridade sobre todas as coisas desse mundo que estão sendo promovidas, para cauterizar a nossa mente, ah, Senhor, o inimigo acha que arrancando a cabeça, vai calar a voz, mas ninguém e nada pode impedir com que a igreja fale, o Senhor é o cabeça desse corpo, gera mesmo esses novos pensamentos e esses novos sentimentos, gera mesmo agora essa nova visão, Senhor, assim como Abraão enxergou uma nova dimensão e avançou para essa conquista, nos faz também avançar, resistir aos dias maus, resistir às palavras que são contrárias, resistir aos cenários que parecem contrários, resistir, Senhor, às imposições do inferno, nos faz agora resistir a todas essas coisas pela convicção em nome de Jesus, que a tua mensagem, a tua palavra nos desperte agora, que a tua palavra e a tua mensagem vá à nossa frente agora, abre essas portas automaticamente, Senhor, portas de emprego, portas de estudo, portas de empreendedorismo, portas mesmo para anunciar a tua palavra e evangelizar, portas de projetos para gerar justiça social, portas, Senhor, para ensino, oh, meu Deus, abre agora essas portas, aquilo que é uma porta de ferro, ah, que é colocada como uma intimidação, nós desligamos agora toda essa influência em nome de Jesus, ligamos a dimensão dos céus, porque sempre há uma palavra que chega em nossa direção, há sempre uma palavra que chega em nosso espírito, que essas palavras agora como flecha alcancem os seus filhos, que essas palavras agora como flecha, Senhor, gere esse renovo, eu oro em nome de Jesus, selando, como mesmo um registro em nosso espírito, como a habilitação de entrar, de sair, de despojar, de vencer todas as coisas, dá esse caminho, dá essa soberania, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Está aparecendo aí agora na sua tela os dados bancários, onde você escolhe o caminho da entrega, o caminho da promessa, o caminho da posse, tome posse de tudo que o Senhor anunciou, tome posse de tudo que o Senhor já depositou no teu espírito, tome posse daquilo que você já ofertou e que agora ele faz multiplicar, existe muitas formas de você consagrar o seu dízimo, de você consagrar o seu voto, de você consagrar essa oferta, faça isso agora, entre no teu aplicativo bancário, leia esse QR Code, consagre aquilo que está vindo no teu espírito, é um objeto, é um veículo, é algo que você possui, você quer dedicar ao altar, você quer dar ao Senhor, você quer derramar como a sua oferta e como o teu sacrifício, entre em contato, aqui também na sua tela está aparecendo o site, aqui no canal você também pode escrever, existem muitas formas para essa comunicação acontecer, para essa oferta e esse derramar acontecer, então, vença as dúvidas, como eu venço as dívidas, eu venço as dívidas vencendo as dúvidas, por quê? Porque o preço já foi pago, então, saiba que você tem soberania para todas as coisas, Deus vai te dar as estratégias, Deus vai te dar os caminhos, Deus vai te dar essas conquistas em nome de Jesus, e amanhã nós temos um domingo poderoso, vai ser também um domingo do nosso envio, eu e o Raul que na segunda-feira estamos indo para São Paulo, nosso embarque sairá de Guarulhos o nosso avião para o Peru, para a Bolívia, então, amanhã, domingo do nosso envio, você pode estar aqui conosco às nove, às onze e às dezoito, nove horas com a pastora Heloísa, onze horas eu mesma que vou ministrar essa palavra e às dezoito horas com a pastora Karina, uma palavra poderosa do domingo do verdadeiro rei, nós vamos anunciar essa palavra, vamos colocar essa marca sobre a sua vida, vamos orar pelas crianças, traga os seus filhos, traga os seus primos, traga os seus sobrinhos, traga os seus netos, traga os seus vizinhos, traga todo mundo que você encontrar, todo mundo que você puder para receber essa marca, para receber essa bênção, para receber essa unção na cabeça, em nome de Jesus, por quê? Porque Herodes deseja se levantar, só que é o inimigo que se levanta, nós vamos subjugá-lo debaixo dos nossos pés, porque existe uma oração que está sendo incessante, existe uma obediência da visitação, existe caminhos abertos, portas automáticas e uma conquista poderosa, então amanhã nós vamos declarar quem é o rei, vamos declarar aquele que é a verdade sobre as nossas idas, nove, onze, dezoito, portas abertas, nove de julho, 533 Centro de Vinhedo e transmissões pelos nossos canais da Igreja Sem Placa, aqui no YouTube e também no Instagram, beleza? Você quer ser parte dessa conquista, comprando e tendo a sua caneca, a cada gole de água, a cada gole de café do seu leite ou o que você quiser colocar dentro, você vai se lembrar que estamos em missão, muitos outros estão em missão, você está em missão e que a nossa única missão é acreditar, que você, em nome de Jesus, saia desse link crendo, confiando, depositando no Senhor as suas expectativas em nome de Jesus, sabendo que a nossa missão é acreditar, a sua missão é acreditar, saia daqui crendo, que você vai possuir todas as promessas porque não existe portas fechadas para aqueles que têm caminhos soberanos abertos, que o Senhor Ele te abençoe, eu te envio debaixo dessa palavra para você prosperar, para você dar esses frutos, para você ter uma reação, reaja ao mover, reaja a unção, em nome de Jesus, xalão, xalão.